E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site, que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos dimensionar essa viga, que ela tem duas forças pontuais. E a tensão de escoamento do material vai ser de 200 MPa, com um coeficiente de segurança igual a 2. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular as reações de apoio para poder construir os diagramas. Então aqui, calcular as reações de apoio, fazendo o que? Aqui eu tenho um apoio fixo, vou ter duas reações perpendiculares entre si. Então eu vou escrever aqui AX, AY. E aqui eu tenho uma reação no apoio móvel, que eu vou chamar de DY. Como eu só tenho força vertical, eu vou usar aquela regra que eu já expliquei anteriormente, volto a explicar, que eu vou pegar a força e vou fazer o que? Vou fazer uma superposição de efeitos. Então eu vou pegar esses 10 kN, eu vou distribuir esses 10 kN neste apoio e neste apoio. Então, a distância aqui da força até o apoio do lado esquerdo, eu vejo qual o valor que sobrou aí do comprimento da viga. Então, sobrou 4 m. Então eu vou multiplicar isso aqui por 4 e vou dividir pelo comprimento total da viga. Mesma coisa eu vou fazer para esse lado. Então, a distância dessa força de 10 até o apoio, eu escondo aqui a distância, sobrou o quê? Sobrou 1 m em relação ao comprimento total. Então, o comprimento total é 5. Vou fazer a mesma coisa para outra força. Então, eu vou pegar a força de 12, eu vou distribuir essa força de 12 no apoio da direita. Então, aqui eu vou esconder a distância do apoio da direita até chegar na força de 12. Sobrou 2. Então, 2. E vou dividir pelo comprimento total da viga. Aqui, esconder essa distância, sobrou 3 e vou dividir pelo comprimento total da viga. Esse método de superposição que eu fiz aqui só vai valer quando os apoios estiverem onde? Estiverem nas pontas da viga. Em outra situação, essa forma de superposição de efeitos, ela não funciona, não vai dar certo. Só vai servir nessa condição que nós acabamos de fazer com os apoios nas pontas. Então, agora, 10 dividido por 5 vai dar 2, 2 vezes 4 dá 8. 12 dividido por 5 vai dar 2,4. 2,4 vezes 2, 4,8. Então, aqui eu vou ter 8 mais 4,8. Eu vou ter 12,8 nesse apoio. Então, a y vai valer 12,8. Se o a y vale 12,8, o b y vai valer 10 dividido por 5 vai dar 2. Aqui eu tenho 12 dividido por 5, 2,4. 2,4 vezes 3, 7,2. 7,2 com mais 2, 9,2. Então, se eu somar 9,2 com os 12,8, eu vou ter 22 kN, que é exatamente o que vai ter aqui em cima dessas duas forças. Então, agora, eu já vou fazer o que? Vou vir aqui, vou construir o diagrama de cortante e o diagrama de momento fletor para essa viga. Então, essa força de 12,8 vai girar no sentido horário. Então, eu venho aqui e marco que ela gira no sentido horário positivo. 12,8. Esse valor vai se manter até encontrar essa outra força de 10. Então, encontrou a força de 10, o que era 12,8. Ele reduz para 2,8, porque vai ser a diferença dessa força de 12,8 até encontrar a força de 10. Então, aqui, ela vai reduzir positivo ainda, né? Porque essa força aqui ainda continua girando no sentido horário. Essa aqui vai girar no sentido anti-horário. Então, essa aqui continua sendo positiva 2,8 até encontrar aquela força de 12. Então, 2,8 de cortante nesse trecho. E vou observar o que? Vou observar do lado de cá. Essa força de 9,2 gira no sentido anti-horário. Então, ela é negativa, 9,2. Ela vai ter o mesmo valor até encontrar essa força de 12. Quando encontrar essa força de 12, o valor da cortante passa a ser 2,8 também, só que positivo. Então, isso aqui eu tenho o diagrama de cortante. Para o diagrama de momento fletor, vamos trabalhar com o método das áreas. Então, o que vai ser o método das áreas? Nesse ponto aqui, nem essa força Y, nem a força X gira esse ponto. Então, aqui eu tenho o momento zero. Mesma coisa vai valer para o lado de BY. BY não vai conseguir girar este ponto aqui. Então, se ele não vai girar esse ponto aqui, também vai ser zero. Quando esta força chegar neste ponto, o que vai acontecer? Eu vou ter um momento de 12,8 vezes 1 metro, que vai girar no sentido horário. A força de 12,8, só lembrando, vou pegar o exemplo aqui com a régua. Ela vai provocar o quê? Ela vai provocar uma tração na parte de baixo aí da vírgula. Pode ver que a parte de baixo fica tracionada. Então, isso representa que está ocorrendo um momento fletor na tração na parte inferior da barra. Então, a tração na parte de baixo. Que vai valer quanto? Vai valer 12,8. Então, aqui, 12,8 é o valor que eu vou ter neste ponto aqui, tracionando a parte de baixo. Desse lado de cá, 9,2 vezes 2, eu vou ter 18,4. 18,4 também vai tracionar a parte de baixo da viga. Então, eu vou marcar aqui, neste ponto, 18,4, que é o momento fletor referente à força BY neste ponto. Então, 18,4. Com isso, eu vou unir estes dois pontos e eu vou ter o diagrama de momento fletor pronto. Onde eu vou me preocupar com o dimensionamento sempre no maior momento fletor, que no caso aqui é 18,4 kN vezes metro. Então, deixa eu anotar aqui qual é a unidade que eu estou trabalhando para poder fazer o dimensionamento correto. Então, em cima disto daí, vou pegar este maior momento fletor, vou aplicar a equação de flexão simples, considerando o cisalhamento. Então, tensão vai ser o momento fletor máximo dividido pelo momento de inércia da seção transversal vezes a distância máxima de flexão. A seção é quadrada. Então, se a seção é quadrada, o movimento que está ocorrendo sempre em relação ao eixo X aqui, porque é como se a força estivesse aplicada aqui em cima. Então, a nossa distância máxima de flexão parte de baixo é metade da altura. Porque é a linha do centro de gravidade dessa seção transversal. E o momento de inércia de uma figura retângulo, de uma figura quadrada, ela vai ser o quê? A base vezes a altura ao cubo. No caso aqui, como ela é quadrada, vai ficar A à quarta sobre 12. Então, com isso, nós podemos fazer o quê? Nós podemos calcular a tensão de flexão. Como foi dada a tensão de escoamento, que é 200, com coeficiente de segurança igual a 2, então eu já estou usando o quê? Já estou usando a tensão admissível aqui. Momento fletor máximo, 18,4 kNm. Então, vai ficar 18,4 vezes 10⁶, porque eu vou transformar de kNm para Nm vezes mm. Momento de inércia aqui é A à quarta sobre 12, que a gente está fazendo de uma seção quadrada. Então, A à quarta sobre 12. E a distância máxima de flexão, parte de baixo, porque eu estou olhando aqui a flexão ocorrendo na parte de baixo, vai ser A sobre 2. Então, o que eu posso agora fazer? Eu quero dimensionar qual é a seção transversal. Então, 200 sobre 2 vai dar 100, é igual a 18,4 vezes 10⁶, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, então seria A à quarta sobre 12, vai ficar 12 dividido por A à quarta, vezes A sobre 2. Então, aqui eu consigo simplificar, que fica 6. Esse A à quarta aqui eu simplifico com A, vai ficar A ao cubo. Esse A ao cubo ele vai subir, passa para o lado de cá. Então, A ao cubo vai ser igual 18,4 vezes 10⁶, até que eu esqueci de colocar aqui, vezes 6, sobre esse 2 já foi simplificado, esse 100 vai descer. Então, aqui esse 100 desce para poder dimensionar essa seção. Então, com isso, eu vou ter aqui que A ao cubo vai ter que ser igual a quem? 18,4 vezes 10⁶, vezes 6, 18,4 vezes 10⁶, vezes 6, dividido por 100, isso aí vai estar dando 1.104.000 milímetros cúbicos, então, seria 1,104.000 milímetros cúbicos, vou tirar a raiz cúbica desse treco, então, vou elevar isso daí a 0.33, então, isso aí vai dar uma seção de 103,31 milímetros no dimensionamento da seção quadrada utilizando a flexão simples, flexão pura simples. Então, essa é a solução do exercício, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E até o próximo vídeo.